Fala aí galera, beleza? Bom dia para vocês. Bom dia para vocês, para vocês todos. Dia 13 de setembro de 2021, 10 horas e 37 minutos. Depois de uns dias de descanso aí, graças ao Criador, estamos pegando o trecho de volta aí. Está 28 graus a temperatura, estamos aqui no Contorno Leste, vamos fazer uma paradinha aqui no Posto Aldo, para pegar a minha esposa ali, dar uma carona para ela. Dessa vez ela vai junto com a gente aí. Saímos agora aqui, estamos saindo agora de Curitiba, já estamos aqui em São José dos Pinhais. Aqui é o Posto Aldo Locatélia, no Contorno Leste aqui. Vamos fazer uma paradinha ali na frente. Vamos fazer uma viagenzinha aí, só com a carretinha de novo. Vamos só com a carretinha aí, nós vamos lá para Maceió dessa vez. Direto para Maceió, direto não, tem um monte de curva. Eu já combinei com ela, ela vem de Uber até aqui. E daí daqui a gente já segue viagem. Só mandar uma mensagem aqui no rastreadimento aqui, só um pouquinho. Daí nós já conversamos um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pronto, já mandei mensagem aqui Tudo bem com vocês? Beleza Fiz a barba Deu até tempo de fazer a barba Estamos saindo aqui de Curitiba Vamos lá para Maceió A minha esposa já está chegando aqui Para ir junto com a gente Ela ficou umas viagens Sem viajar E vamos agora Para Maceió Ela vai junto com a gente Iniciando a viagem Na hora que ela chegar aqui Nós vamos reiniciar o vídeo E vamos conversando mais um pouco Já voltamos Deixa ela chegar aqui para não ficar muito longo Olha quem chegou Quem chegou De mala e cuia Dá oi Oi galera Oi galera Galera Estava colocando o microfone de volta E aí E aí Beleza Tua luz está acesa Tem que apagar aí do ladinho Pagou? Pagou Já viram a senhora Minduim? Descabelou Então vamos Vai dar início? Aham Então vamos seguir aí galera Conversamos um pouquinho ali Daí paramos Até ela chegar Vamos mudar a linha na pipa Tudo certo lá em casa? Tudo certo Seu carro já chegou não? Já Então vamos embora galera Vamos lá para Maceió então São 11 horas da manhã agora Fez café? Fez café? Fez café? Não, não, só para saber Tem que pegar uns copinhos, né? Mais uma hora Só tem um aí, só Não, o outro eu mordei Você trouxe? Aham Trouxe até uma xícara para mim Gostoso de uma café na xícara Então é isso, vamos lá para Maceió Então é isso galera, vamos lá para Maceió E logo, logo assim que eles já me entregarem o material Já vamos estar elaborando um jeito ali para sortear para a galera aí Eu vou baixar um programa ali Que eu consigo ter acesso a todas as pessoas que são inscritas Através dos comentários ali E através dos comentários eu consigo ver se a pessoa é inscrita ou não Então sendo inscrito no canal vai estar concorrendo aí Beleza? Mas fiquem tranquilos aí que eu vou avisar Eu vou Eu quero até Eu quero até gravar o sorteio Quero gravar o sorteio para ficar bem transparente Para não ter dúvidas, né? Quem ganhou realmente ganhou E daí depois a gente vai dar um jeito de entrar em contato com a pessoa Para pegar o endereço, essas coisas E para poder estar enviando aí para vocês E teve bastante gente ali que perguntou também Caso não seja sorteado, né? Como é que faz para ter a camiseta ali Aí também eu vou estar avisando vocês Um jeito aí de vocês entrarem em contato comigo Para eu mandar a... A arte Mando a arte, né? Para vocês, né? Mando a arte ali E daí vocês, quem quiser Pode imprimir a própria camiseta ali Tá bom? Eventualmente aí Conforme for melhorando as coisas A gente pode... Né? Vamos sortear dessa vez 15 camisetas A gente vai sortear 15 E... Eventualmente, conforme for melhorando aí A gente pode passar... Fazer um sorteio de uma camiseta Duas camisetas por mês aí Não estou prometendo, né? Tá assim Não, eu não estou... Tá assim É, né? Você viu que quem teve que fazer tudo sou eu, né? Ela que prometeu E eu que tive que correr atrás Mas agora você que está prometendo Não, eu estou falando que eventualmente Conforme melhorar as coisas A gente pode estar... Eventualmente Veja bem a palavra Eventualmente Eu vou frisar a palavra Eventualmente Sortear... Aí eu vim me olhando, gente Sortear uma... Vim me olhando Sortear uma ou duas camisetas ali Eventualmente É, eventualmente Ou seja Não estou prometendo Conforme for melhorando Conforme der A gente pode fazer isso Sim Tá bom? A arte dos adesivos também já está pronta faz tempo Mas eu ainda não consegui um preço razoável Estou pedindo muito caro E daí a quantidade de adesivo que eu quero fazer Vai ficar muito caro para mim Então Estou ainda fazendo Algumas cotações de preço aí Para poder mandar fazer os adesivos E também é... Ver como que a gente vai fazer Para entregar para você Beleza? Então beleza Nós já estamos Quase chegando aqui Na entradinha de Piracuara Acabamos de passar o Viaduto da BR-277 Que desce para Paranaguá ali Piracuara 9 quilômetros Aí é Mais ou menos Onde a gente mora Eu vim da nave Para lá Ela veio de Uber Lá de Piracuara Para me encontrar ali No posto Locatelli Onde eu parei ali É o único posto mais próximo Ah? É o único É o que é mais fácil De parar É Que de lá para cá Não tem nesse trecho Depois do Locatelli Ali Daí não tem nenhum posto No próximo Tem um pouquinho aqui Tem? Tem Bem pouquinho É Eu peguei só um Já acabou? Já Eu devia ter pego dois Dois todinho 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 No feriado A gente não Você nem A gente e eu Chegou na terça-feira No feriado Descarreguei na quarta Daí fui para casa E fiquei Quarta Depois do almoço Então Quarta, quinta, sexta Sábado e domingo Deu uma descansada boa A gente está indo Só com uma carretinha Não carregou o bitrem O bitrem está lá Eu estou achando Que eles mandaram O bitrem para arrumar O assoalho Que estava meio Precisando arrumar Não sei Mas ele estava Estava lá Encostado vazio Ou não saiu carga Para o bitrem mesmo Será que seca Desse jeito Acho que seca Achei que você nem ia trazer Ai, eu dei um jeito Me bateram Era para ter saído Oito horas da manhã Mas aí tinha Estava com vazamento de ar Na suspensão Ali Nos bichigão Da gabine Cabine Gabine E Ai eu levei para arrumar Por isso que Estamos saindo mais tarde Mas era para ter saído Oito horas da manhã Hoje Olha a entradinha A gente vai para a minha casa Para a nossa casa Aqui, 500 metros Tem a saída para Piracuara City Piracuara City Quando a gente mora Um abraço pessoal De Piracuara Tem gente que acompanha Nós aqui É verdade Um abraço Todo o pessoal do Piracuara Meus vizinhos Galera de Curitiba São José dos Pinhais Quatro Barras Pinhais Abraço para a galera toda Que acompanha a gente Beleza Joia Então beleza galera Vamos embora Tchau Piracuara Tchau Piracuara Ai que lindo os morros Vai pegar aqui Que lindo Vem mostrar os dois Qualquer dia Fazer um passeio Lá no morro E filmar Porque ele não vai Vai sim Piracuara é lindo Aí ó Cajati A 160 km Registro 202 São Paulo a 395 E vamos que vamos E daqui a pouco mais A gente grava mais algum vídeo Para vocês Tá bom Estamos iniciando a semana Primeiro vídeo da viagem Depois de uns dias de descanso Vamos que vamos Tá bom galera Muito obrigado A galera toda Que está se inscrevendo no canal Já passamos dos 44 mil inscritos Muito obrigado As camisetas Obrigada a todos As camisetas já estão no forno Ainda bem que conseguimos Conseguimos fazer ali Vamos fazer E já já Vocês vão estar Sendo avisados aí Como que eu vou fazer o sorteio Tá bom Muito obrigado mesmo Sejam bem-vindos Novos inscritos Obrigada a todos Valeu a galera Mais antiguinha Que está com a gente Há mais tempo E caso não seja inscrito Se inscreva no canal E acompanha a gente aí Tá bom Eterno abençoe E até o próximo vídeo Galera E tudo de bom galera É né A galera estava Sentindo falta Do teu tudo de bom Tudo de bom Vamos que vamos Até depois Tchau 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 Tchau